Um ano pra esse negócio andar Fala aí galerinha, aqui quem tá falando É o Gabriel e eu estou aqui para mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje Estaremos aqui para uma livezona Deixa eu termo na minha fala Senão eu não apresento você, tá E na livezona de hoje a gente vai jogar Aqui um Clash, e eu tô aqui com Zero Gamer BR Galera A gente vai bater umas 2v2 A gente também vai Bater uma amistosa Mas antes, né Antes uma amistosa, né Zero Pede aí, pede aí, pede aí Beleza Tá Já vou perder já Saiba disso Entra por favor Ah, valeu Desculpa se eu não sou o Flash igual a você Eu sou o Kid Flash, tá O Kid Flash é mais rápido que o Flash Não importa Vou ganhar essa batalha Tá, né Ganhar mais rápido que o Flash Beleza Não viu o Balão, perdi a torre Olha aí Perdi a torre também Vocês devem estar se perguntando Será Será que eu não tô defendendo o Balão, né Mas Galera, é porque Eu vou levar a torre De um jeitão Que vocês vão ficar louco de ver, tá Vamos lá Olhe esse combo Para os ruins Aprenderem aqui Não que vocês sejam ruins Ah, o cara vai copiar o meu combo, velho O cara, mano Olá Ah Zero Não me irrita Zero Você tá me irritando Você tá me irritando Você acha que eu fiquei treinando Você acha que eu fiquei treinando Todo dia Para quê, cara? Eu chegar esse dia E eu vencer de você, mano Ah, tá Vai muito vencer de mim Vou levar suas três Castelixir, beleza Castelixir, sim, né Nem tem o Mago Elétrico, não Nem tem, nem tem Nem ganhei ele no Balão da Coroa, não Ah, que raiva Você tá preparado Você tá pedindo Para perder o mercado O jogo começa assim, galera Mas o mundo dá voltas O mundo dá voltas E o machado do executor Só defender Só defender? Tem certeza? É, cara Tenho Absoluto Defende isso aí Defende isso aí Defende isso aí Que eu tô aqui Exército de Esqueletos Porque eu sabia O que você ia atacar Agora Você tá forrado Porque você vai perder tudo Sabe por quê? Opa Você gastou as suas flechas Beleza, cara Beleza, cara E galera Assim que se ganha De zero O MBR Eu sou apelão Se fosse Isaac agora Comentem aí Comentem aí Eu sou apelão ou não sou? Eu sei que sou Ô, mano, você merece Eu mereço respeito Eu tirei duas Tirei duas cores A sua Ah, cara Nas batalhas normais Se é nenhuma Você tira Ixi, ixi Chamei pra briga Chamei pra briga Mas agora É sério Se é nível 10 Se é nível 8 É, você merece 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 Saber que você é bom Como se fosse Isaac agora Ele ia chorar pra caramba Brinco Agora A gente vai umas 2v2 Para animar Vocês Se vocês estão gostando Já deixem Aquele like Bonito Galera Compartilhem o canal Pros seus amigos Pra gente chegar Aos 130 Inscritos E compartilhem o canal Do Zé Pra ele Não, ainda Não, ainda Pra Pra ele Chegar Aos 40 Inscritos Galera Mano, eu vou ficar Muito feliz Se o Zé Chegar aos 40 Mano, eu acho Que tá na hora Do zap, cara Que zap que, véi Mago elétrico Respeita Não, tem que respeitar, véi Primeiro Tem que ser primeiro Aqui o meu mago, cara Nossa Nossa Olha, olha Tá vendo essa roda de servos? Não, tá vendo mais Desculpa, hein, zap Aí, tacou um balãozão aqui, ó Pra combinar com o meu zapão Com o meu magão Ó, vamos fazer uma estratégia muito boa É muita burrice Nós defendemos e nós atacamos, entendeu? Olha que estratégia linda que eu fiz Caraca, estratégia boa, hein? É, eu defendo Eu defendo e ataco E você defende e ataca, véi Quanto é no meu PC aqui Sua live Quê? Quanto eu estou vendo aqui No meu PC Sua live, cara Live, 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 live Mano, eu tô muito feliz Tipo É... Falta um inscrito Pra gente chegar aos 125 Galera, vocês não sabem Como isso me deixa muito feliz Olha esse spark feia O cara é batuado Ah, mas o cara é bonita O desafio Desafio Ou eu falo desafio Ou eu falo desafio Se decide aí, Gabriel Galera, vocês podem entrar no meu clã Se vocês forem em Arena 7, tá? A gente vai jogar A gente vai jogar O desafio No esp... Eu coloquei Espere o LX duplo Só sei que você tem que entrar, Zero Entra aí Tá bom, Calma Depois sou eu que demoro um ano Pra entrar nas coisas Cara, tem uma pessoa Vestindo terror Aqui Vou lá Ainda logo, véi Mas eu vi aqui Dá pra ver aqui também, sabia? Tem aplicativo Eu sei Tem um aplicativo bonzão pra isso Nossa, olha a minha torre Minha torre é mais bonita que a sua Você sabe que eu consigo ver as suas cartas, né? No PC Ah, eu odeio Quando você tá fazendo isso, Zero Ah, você mexeu com fogo agora, amigo Mexeu com fogo Para de ver minha live pelo PC, Zero Você só quer ver minhas cartas Ah, mano Tá bom Tá vendo isso aqui? Como? Judiou Tá vendo isso aqui? Agora você não tem mais nada Pra defender meu executor Tome 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 Ah Eu tomo suco de laranja, cara Suco de maraco, já Cara, mano Você gosta de mais Tocou Para de ver minha live pelo seu PC Agora Ô, mano Para Senão eu vou partir pro meu moda pelãozão Ou você não quer ver O moda pelãozão Desculpa, cara Opa, desculpa Desculpa Pedi desculpa mesmo Porque o cara tá querendo ver Meu Deus do céu Véi, se você estiver vendo Essa live aqui Que eu tô vendo pelas visualizações Se for você Se for você, Zero Eu vou ficar bem louco E você não quer me ver louco Que eu vou te humilhar de três coroas Então, galera Quem tá Quem tá vendo a live Manda um oi Pra mim saber se é o zero Se não tiver oi Eu acho que vai ter oi Tô vendo não Só falta me zoar aí na escola Beleza? Se você começar a zoar Eu acredito que você gosta Ô, 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 ô Mexendo já Mexendo já Particular, véi Mexendo já no particular Aí, aí, aí não pode O Nubão taca Ó, tacada de servos no executor Ele, pelo menos, venceu, né, véi? Zero Eu te ensinei Te ensinei a ser o zero Não te ensinei a ser o zero, não Eu te ensinei a ser o zero Perdeu Pegou pesado Perdeu Adeus Até amanhã Oba Ganhei do zero Nossa, por que eu falei Oba? Isso ia acontecer mesmo? Galera, se vocês estão Curtindo a live Eu sei que eu já disse isso Mas é bom dizer, né? Pra vocês não se esquecerem Compartilhem o canal Caramba 4 Meu copo quase caiu O negócio é de vidro, véi Ser criança é difícil Mas ser adulto é mais Que feio Olha o cara aqui, véi O cara tá hackeando Vê na minha live Vê nas minhas cartas E ainda fala que feio pra mim, né? Bem pra mim esse que feio, né? Eu parei de ver Sério? Então quem estiver assistindo a live Manda um oi pra mim Ver se não é o zero Manda um oi aí Com certeza Ninguém vai mandar oi Porque é o zero Manda aí Não era você Ai, gente Alguém me ajuda Não, 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 não Não, 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 Zé, não, 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 Opa, matemática O zero é matemática, gente O zero é hack Ele sabe quando os caras vão tacar as coisas Tá bem, a gente já sabe que eles tem tornado E que eles vão conseguir puxar nosso negócio A gente já sabe que ele tem foguete Pra calterar nosso espaço É, isso eu sei Opa, não tem um esqueleto não, cara Eu sou um rubi mesmo Eu sou um rubi, cara Ah, você também tá com o exército de esqueleto Não executou Mas eu consegui matar Ô, exército de esqueleto não horda de servo Nem exército de esqueleto que tu tem Peguei Cara, se confunde com o exército de esqueleto, velho Ô, velho, desculpa É que eu tenho 70 É que eu tenho 70 cartas pra decorar Você só tem 10 Joga na... Joga na... Joga na cara mesmo Joga na cara que tem 80 cartas Tenho, meu amor Ah não, suas flechas tem que conseguir levar isso Senão elas devem ser nível... O zero Oi Oi Eu sou muito doida Ainda bem que você sabe Meu Deus do céu Ah, não, eu não tenho matemática Mago de gelo Gente, vocês querem me ver louco? Vocês tacam o exército de esqueleto na hora que o meu príncipe tá brilhando Ah, pensei que era... Negócio Opa, matemática Quando o meu príncipe tá brilhando Nossa Quando o meu príncipe tá... Quando o meu príncipe tá pegando fogo Não se taca exército de esqueleto Isso é muito cheio O mano, o príncipe não pega fogo, cara Você podia aproveitar e tacar seu balão, né? Pra defender Ahn... Defender? Defender não Defender não Defender não Defender não Haha Defender Olha o cara O bebê dragão dele é nível 1, mano O cara nunca foi pro, não? Deve ser pro, não O mano... Meu Deus do céu Olha eles que... Eremos Vê se Juninho tivesse aqui Ele ia ficar louco Sabe por quê? O Juninho odeia Que taquem Que levem a torre com feitiço O cara tá rindo, velho Me dá uma raiva Quando esses caras tão rindo Galera, se você gostou da live Deixa o seu like Compartilha o canal Pra gente chegar a 130 inscritos Então Dá um tchauzinho aí, Zé Tchau Valeu Falou E tchau Fui